Então pessoal, o mais importante é começar dessa forma, né? Eu tenho aqui três comprimidos de Fertivit, né? Que estão aqui na minha mão, três comprimidos de Fertivit. E o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar abrindo esses comprimidos e vou estar depositando aqui dentro a quantidade de três comprimidos de Fertivit. Até com preço aí, para você ver que é novinho, né? Foi tudo preparado para fazer esse vídeo. Então, são três comprimidos de Fertivit, toda segunda-feira sim, segunda-feira não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agir dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom pessoal, aqui ó, eu vou jogar o comprimidinho de Fertivit, né? Aqui ó, comprimidinho de Fertivit. Agora eu vou vir com outro comprimido, né? Com outro comprimido. Eu vou tirar uma banda, tá colocando outra banda. E também tá colocando mais outra banda. São três comprimidinhos, olha só pessoal. E agora o último comprimido, que é esse comprimidinho aqui ó. De Fertivit. Eu uso três comprimidos de Fertivit, numa unha de gato desse tamanho que vocês estão vendo aqui ó. Olha só pessoal. O Fertivit puro, ó. Original. Vou mostrar para vocês como é que eu faço para o meu trinca-ferro dar essa fogosidade. Como é que eu faço para o meu trinca-ferro ficar excelente, cantar bem e também ficar bem animado. Nesse período de muda então, nem se fala. Ali já tá a farinhada JH. O que que eu venho fazer ó. Tá vendo aí pessoal? Farinhada JH aí ó. Eu venho aqui com a mão ó. Ó. E dou uma misturada ó. Tá vendo? Dou uma misturada. Vou pegar aqui ó. O Avitrim reprodução. Que tá aqui na minha mão. O Avitrim reprodução. Tá? Eu vou vir aqui ó. Tirar o Avitrim reprodução. E vou vir aqui, vou fazer aqui ó. Uma. Uma. Duas. Três. Dei aquela molhadinha ó. Dei aquela molhadinha, dei aquela esfregadinha. Que que eu vou fazer agora? Vamos direto para o trinca-ferro. Não. Ainda tem mais uma sequência. Vou precisar de um milho verdinho assim. Esse aqui já tá um pouquinho amarelinho, mas tá bom. Tá ótimo, tá bem molinho. E eu vou cortar com a faca assim ó. Fazendo cortes nele ó. Cortes. O tempo inteiro ó. Fazendo cortes nele. Em cima da espiga ó. Ó. Cortes. Você vai cortar isso aqui ó. Tá? Eu vou mostrar para vocês aí. O motivo. Quando você for dar o milho com o seu trinca-ferro. Fica muito mais fácil. Principalmente se ele tiver na muda de penas. Ele conseguir estourar. Tá pessoal. Os caroços da espiga com mais facilidade. Sem contar. Que esse caldo grosso da espiga. Entendeu? Sobe todo. E aí. Com certeza o pássaro tem um contato maior. Eu vou vir aqui pessoal ó. Ó. Uma. Duas. Três. Três ó. Esfreguei. Esfreguei. Agora a gente vai direto para o gaiolão. Bora comigo. Eita. Aí pessoal. Já chegou pegando ó. Já chegou pegando. Aí ó. Isso aí que é o mais importante. E esse fogo dele né. Que não passa né. Ó lá. Tá vendo aí. Um manejinho rápido. Fácil. E é garantido. Você fazendo isso. Toda segunda-feira sim. Segunda-feira não. Você vai conseguir um resultado excelente. Principalmente. Porque o 30 ferro fica doido. Comendo a toda segunda lá. Tá vendo? E. A base de Fertivit. E de Avitrim. Reprodução. Eu tenho conseguido aí segurar. Já botei o milho verde para ele aí. A espiga. Conseguido segurar o tempo do passe. Ele tem ficado muito fogoso. Cervoso. Diferente. Cantador. É. Cantador. Farinhada aí. Tem dado uma força. Tá pessoal. Você que ainda não adquiriu sua farinhada. Olha só como é que o passarinho come essa farinhada. Tem uma violência muito grande para comer ó. Então não perde não. Farinhada JH aí. Dando aquela assistência. Para segurar o fogo do seu pássaro. E o fogo é grande. Não é fogo pequeno não tá. O fogo é grande. Porque se eu fizer um teste aqui para vocês. Vocês vão ver a violência dos pássaros. Que pena. Que a gente não quer fazer isso né. Quer mostrar para vocês. Que se você fizer esse manejinho aí ó. Com milho verde. Tá entendendo? Com uma boa farinhada. A base de Fertivit. Essa daí já tem. Mas eu estou mostrando para vocês. O que vocês podem fazer. Caso vocês compram uma outra farinhada. Que não seja essa. Você pode estar colocando aí na unha de gato. E botando eles para poder comer. Mostrar o fogo para vocês pessoal. Aí para você ver o fogo dos dois aí ó. Não é brincadeira. Um é mais espalhafatos. Que é o falcão. O galactos aí ó. São tudo pássaros. É rapaz. São pássaros que eles estão feroz. E eu fiz essa mexida aí. Tá com a farinhada. O Fertivit. O Avitrim. Reprodução. E eu estou sentindo firmeza. Entendeu? E Falcão. Eu estou sentindo firmeza. Eu estou sentindo que vai dar bom. Então. A temporada desses 30 a ferro foi assim. Ele chegava na época e parava. Agora não. Eles estão assim. Estão chegando na época da muda. Estão cantando bem. Estão fogoso. E posso dizer uma coisa para vocês. Cheio de vontade de cantar. Se você dá uma puxada com eles em qualquer lugar. Você vai longe. Porque sem dúvida. Esses pássaros. Eles estão prontos. Para poder detonar qualquer um que entrar na frente. Por quê? Porque a mexida é boa. A alimentação é diferenciada. E a gente está sabendo casar. A medicação. A suplementação na hora certa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Obrigado a todos aí. Beleza? Paciência é tudo. Vamos aproveitar esse negócio aqui. Tchau.